Eu vou pedir aqui ao Nuno Cardoso que venha para o pé de mim, confusão é muita como é lógico, só para que ele receba os parabéns que estão a ser cantados, porque ele acaba de fazer 33 anos nesse novo ano. Parabéns Nuno. E agora vão todos ocupar os lugares. Caríssimo Júri, vamos voltar às poltronas, vamos a isso. Vou pedir a todos os séniores e júniores que voltem a ocupar as bancadas, porque quero aqui ao pé de mim as três famílias finalistas. Quero aqui a Filipa e a Susana Azevedo, quero aqui a Nádia e o Augusto Correia, quero aqui, já aqui estão, a Fábia, falta-nos, o aniversariante, o Nuno Cardoso. Ora bem, Nádia, falta a Nádia, exatamente, Maia, obrigada. Podem ocupar todos os vossos lugares. Mas vamos, neste instante, saber então qual é a família que vence este programa, porque no novo ano, no novo ano, vida nova para a família vencedora, que está no segredo da caixa que temos connosco. As votações fecharam há uns minutos, mesmo antes do fim do ano. Foi através dos seus telecinemas que tudo ficou decidido. A família vencedora, escolhida pelo público, por maioria, vai conseguir concretizar um grande sonho neste ano de 2008. Com a edição de um CD e com o prémio, a família vencedora terá a oportunidade de iniciar aqui uma carreira profissional. E tudo graças à escolha dos nossos espectadores. E a família mais votada esta noite, ou seja, a família super, super-star, porque é a família vencedora de todo um programa que já começou há mais de dois meses e meio. Diria mesmo que começou no ano passado, em junho do ano passado. Augusto Correia, o Augusto que não gosta de perder nem a feijões. Está muito nervoso. Não, Marcos. Chegar aqui à final foi a grande vitória. Foi a grande vitória mesmo. Independentemente de quem ganhe, foi a grande vitória chegar à final. Vou dar aqui a oportunidade de cada um ter uma frase também para dizer. Filipa, nervosa com o que possa estar dentro daquela caixa, ou o que aconteceu até aqui já foi muito bom? O que aconteceu até aqui já foi muito bom. de ter esta experiência, de pisar este palco, de ter os irmãos pais e a Clare a ensinar-vos tudo, sei lá. Tudo. Sei lá. Bom ano, Filipa, também. Boa sorte a estas duas famílias. Falta-me o Nuno, Nuno e a Fábia. Nuno, tu já estás de parabéns porque faz anos hoje. Portanto, já é muito bom. Já tens uns parabéns fantásticos. Gostarias que nesta caixa estivesse a vossa família? É claro que sim, mas estamos lá a ver o que é que a população portuguesa disse. Se foi justa. Vamos lá ver. Espero bem que sim. Vamos saber então o resultado. Caríssimas famílias. Eu vou pedir então que a caixa passe de mão em mão. Já é uma tradição, já é um clássico dos nossos programas. Só que nesta caixa temos o nome da família que vai vencer este programa. Por favor. Esta caixa tem aqui muitos trabalhos, tem aqui muito empenho. Destas nossas três famílias finalistas, mas tem também de todas as outras que percorreram este programa ao longo de todo este tempo, dando o seu melhor, cantando o seu melhor e estando também neste programa em família. Por vezes não é fácil e não foi fácil e por outras criaram-se aqui também laços de amizade que vão ficar para sempre. Uma das três está aqui dentro. Nuno, por favor, vais segurar aqui no meu microfone. Esta caixa vale também o grande prémio que são os 50 mil euros e a edição de um disco. Obrigada. E a família vencedora... Assim, alto. Isso, zero. Desculpem, eu vou virar-me para estas famílias. Acho que é, mesmo assim, olhos nos olhos, cara na cara. Quero-vos comigo, ora bem. A família vencedora é... A família... Azevedo! A família vencedora émovieizada. A mãe me fez essa famílias. A família se foi uma queda. A família se solucionou por a família. A família... É, mesmo assim,ırd vez em, praLS. A família deve ser um novo eTERN. A família vai seusters formar em uma época de tempo Tram milhões de carboinkas com a família. A família é por um jogo de água. A família nãoere é todos se a�י Africanos. Veja a família. A família é sempre mais espontada. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL